Mate 35 inimigos com metralhadoras. Essa missão está causando um pouco de confusão para algumas pessoas, afinal de contas você mata um inimigo com metralhadora e não contabiliza. Se você quiser entender o que está acontecendo e saber como você deve concluir essa missão, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, e antes de mais nada eu queria pedir para você que se essa for sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. Outra coisa, eu estou fazendo essa missão no passe de Elite Deuses do Egito, porém essa é uma missão que sempre aparece em algum passe novo. Pode ser que mude a quantidade de 35 para mais ou para menos, mas o conceito é o mesmo. Então se você estiver assistindo esse vídeo em um passe mais recente, vai dar certo também, beleza? Bom, primeiramente eu vou te adiantar que a Garena cometeu um erro nessa missão, por isso muita gente está fazendo e não está conseguindo. Deixa eu explicar. Dentro do jogo nós temos armas como AK-47, M4A1, SCAR, FAMAS, etc, que são rifles de assalto no jogo, mas também são conhecidas em outros jogos como metralhadoras. Se você pegar por exemplo a M60 e a M249, elas estão dentro da categoria rifles de assalto, mas elas são metralhadoras. Elas têm um pente grande com bastante munição e elas têm uma taxa de disparo alto também, então elas são consideradas metralhadoras. E ela está junto da categoria dos rifles de assalto. Então assim, por mais que essas armas sejam conhecidas como rifles de assalto, elas também podem ser encaixadas nessa categoria de metralhadoras, ok? E tem também as submetralhadoras, que são armas de porte menor com alcance de tiros menor, porém com uma taxa de disparos maior. Mas para ser usado de perto, como por exemplo MP40, MP5, P90, etc. Você consegue identificar a diferença entre elas pela munição. Os rifles de assalto normalmente usam a munição AR, que é justamente disso, Assault Rifle, do inglês. E as submetralhadoras usam munição de SMG. E agora eu vou te explicar qual foi o erro que a Garena cometeu aqui e por isso gerou toda essa confusão. Se você pegar o jogo aqui, normal nosso em português, a missão indicada vai estar como metralhadora. Vai estar lá mate 35 inimigos com metralhadoras. Mas se você mudar o idioma do jogo para inglês, você vai ver que está escrito Submachine Gun. E traduzindo, significa submetralhadora. E por isso muita gente está confundindo. Eu não sei se a Garena vai corrigir isso nos próximos passes, mas é isso. Na verdade o que você precisa fazer é usar submetralhadoras e não metralhadoras para conseguir concluir a missão. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E tirado suas dúvidas, se ajudou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Para continuar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E não sai do canal ainda não, clica nesse card aqui em cima. Eu vou deixar uma playlist de Free Fire. Clica aí, quem sabe você se interessa por mais algum vídeo. Eu estou sempre adicionando vídeos de dicas de Free Fire nessa playlist. E alguma delas pode ser bem importante para você. Eu estou deixando aí na tela e na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Quem quiser interagir comigo é só me seguir lá. Bom galera, mais uma vez agradeço a companhia de todos vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau!